Simba! Um sábado na balada A galera comendo a cruzada Spide! 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 Pode ser o pedaço Pode ser o pedaço Spide! Spide! Nossa! Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Spide! Spide! Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego